A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. Um silêncio nos enfeitiça e nos faz compartilhar um sentimento. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. Um silêncio nos enruja e nos faz compartilhar um sentimento. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. A harmonia no mar, de querer ser, é conquistar a tua luz. Que juega, que me envuelve, que me llena Sin hablar A sol es un riesgo, la lluvia E con que está la inspiración La claridad de su corazón Los del marco Los del marco La claridad Al entismo La claridad El marco La claridad El marco A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL